Estamos de volta com o Jornal Regional e olha só, o Governo Federal divulgou ontem à tarde como será feito o saque do FGTS. O Caio Marçani explica pra gente. As medidas anunciadas pelo Governo Federal trazem novas formas de saque para o FGTS. Entre essas novidades está o saque de até 500 reais de cada conta que possuir, ativa ou inativa. Os saques deverão ser liberados a partir de setembro e os trabalhadores que tiverem interesse em pegar o dinheiro deverão informar o banco. O cronograma de saques será ainda divulgado pela Caixa Econômica Federal. Quem já tem conta na Caixa, o dinheiro vai para essa mesma conta. Já quem possui o cartão cidadão poderá fazer os saques nos caixas eletrônicos. E saques de menos de 100 reais poderão ser feitos nas lotéricas com apresentação dos documentos. Outra novidade é o saque aniversário, já que os trabalhadores poderão fazer saques anuais do FGTS. Mas tem umas regrinhas. Os interessados em fazer o saque precisarão informar a Caixa a partir de outubro deste ano. E os saques começarão a partir do ano que vem. Só que aí tem um porém. Quem optar pelos saques anuais não poderá fazer o saque total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. O trabalhador que optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior que permite o saque total em caso de demissão sem justa causa, dois anos depois da primeira mudança. Essas são só algumas novidades que o governo federal divulgou para o saque do FGTS. Daqui a pouco, nós recebemos no estúdio da RBA TV um economista que tira outras dúvidas. Para o Jornal Regional, Caio Marsani. Estamos de volta para falar de economia agora. O governo anunciou quatro ações para flexibilizar o saque das contas do FGTS, do PIS e do PASEP. A primeira que se aplica às contas ativas e inativas do FGTS será a liberação de um saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada. As retiradas vão começar em setembro até março do próximo ano. A gente vai conversar com ele que é economista. Juan Yatsak está aqui. Tudo bem, Juan? Isso. Tudo bem, Clio? Prazer falar aqui novamente para a BA. Prazer é nosso recebê-lo e principalmente esclarecer essas dúvidas com uma pequena aula de economia que o Juan vai dar para a gente aqui. Primeira pergunta e a que mais as pessoas devem estar se fazendo. Por que o governo só liberou R$ 500, Juan? Isso porque, primeiramente, boa tarde a todos. O FGTS hoje é pago pelo empregador, pelos seus funcionários. E esse dinheiro é utilizado para as empresas de construção civil financiar a sua produção. Então, inicialmente, estava se esperando sacar R$ 3 mil por trabalhador, por conta. E com a pressão do setor de construção civil, que viu que talvez isso ia prejudicá-los, fez uma pressão no governo e baixou esse valor para R$ 500. Porque as pessoas sabem, quando você vai fazer, por exemplo, principalmente na Minha Casa Minha Vida, o FGTS pode ser utilizado como entrada na compra do imóvel. Então, isso poderia ter um peso muito grande se o trabalhador sacasse esses R$ 3 mil na economia, na construção civil. Então, por isso que essa pressão foi baixada para R$ 500. Mas a gente sabe que 81% dessas contas tem só até R$ 500 de saldo. Exatamente. Para você ter uma ideia, esses 80% são 100 milhões de trabalhadores. São 200 milhões de contas. Porque cada trabalhador pode ter mais de uma conta no FGTS. Cada emprego onde ele trabalha é gerado uma conta diferente. Então, tem gente de pessoas que tem 5, 6 contas. Isso é absolutamente normal. Então, às vezes, alguma conta inativa que ficou de um emprego que ele tinha lá, no começo, que ele começou a trabalhar, tem lá um saldo de R$ 100, R$ 200. Isso é a maioria das pessoas. Agora, ele vai poder sacar esse valor até R$ 500 por conta. Então, por exemplo, se você tem 3 contas no FGTS, você pode sacar até R$ 1.500. Você vai conseguir fazer o saque. Claro, dependendo do saldo que tem em cada uma delas. Mas existem ali uns outros pormenores. Por exemplo, eu saco agora, nesse prazo que o governo deu até março do ano que vem, e eu vou ter um período de carência que eu não vou poder fazer qualquer tipo de saque dessa conta, certo? Isso. O que acontece agora? Nesse primeiro momento, todo mundo vai poder sacar. Essa primeira agora, de setembro a março, não vai ter essa questão de perder, no caso, de demissão sem justa causa, né? Então, por exemplo, assim, agora, de setembro a março, todo mundo vai poder sacar os R$ 500 por conta e não vai perder nenhum tipo de benefício, digamos assim. A partir do ano que vem, aí vai valer o saque e aniversário. O que é isso? Você vai poder optar a sacar todo ano uma parte do teu FGTS. Só que se você fizer essa opção, você perde o direito de sacar o teu FGTS quando você for demitido. Quer dizer, então, assim, existe uma tabela que você pode sacar entre 50% até 5% do valor, depende do valor que você tem em depósito do FGTS. Se você for optar por sacar todo ano esse valor, quando você for demitido da empresa, você não vai sacar o valor da rescisão. Esse valor que você tem de saldo. A multa continua normal. Então, por exemplo, você trabalha num lugar, todo ano é depositado R$ 1.000 para você de FGTS. A multa seria R$ 400, né? Se você saca todo ano, você não vai sacar esses R$ 1.000 que você tem na conta de saldo, só que os R$ 400 da multa você vai ter o direito normalmente. Isso não vai ser alterado. Entende? Então, são duas coisas diferentes, assim, para explicar. Primeiro, esses R$ 500 agora de setembro a março, todo mundo vai sacar sem nenhum problema. Aí os próximos saques, o saque anual, aí você vai ter que optar e tirar esse benefício aí de sacar na rescisão, mas todo ano aí você vai fazer o saque do valor percentual conforme que você tiver. Escolhendo a modalidade que eu quiser, eu vou ter que ser assim por toda uma vida e eu posso voltar atrás e mudar essa modalidade. Você pode mudar a cada dois anos. Então, você optou por sacar anual, aí, na outra vez, agora eu vou sacar na demissão. Justamente para não ficar esse negócio. Eu vou ser demitido, vou alterar agora para sacar na rescisão. Não, não tem isso. Então, você tem sempre essa carência desses dois anos para você voltar e trocar de opção ou não. E também para gerar um saldo, né? É, sim, se você ficar também sacando. Só que, por exemplo, assim, quem tem futuramente, agora esses R$ 500, tudo certo. Mas, futuramente, quem tem só R$ 500 de saldo, por exemplo, vai poder sacar todo ano R$ 250. Então, claro, se manter os R$ 500, né? Certo. Na sua conta sempre. Quem tem, por exemplo, R$ 1.000, vai poder sacar R$ 450 todo ano. Então, não é um valor que você vai poder todo ano sacar o valor inteiro que você tem lá. Quanto mais você tem, menos você vai poder sacar. Essa é a questão. Porque, justamente, também por causa dessa questão da Constituição Civil foi feito isso, né? Sim, claro. A ideia do governo era sempre liberar. Porque o FGTS, ele é... Primeiro que ele não é um dinheiro que o governo está dando para a gente. Ele é um dinheiro que já é o nosso direito, o direito de todo trabalhador. E o que acontece é que está sendo liberado isso na economia. Porque o rendimento do FGTS hoje, você tem uma ideia, fica na média de 3% ao ano. Então, acaba sendo menor do que a própria caderneta de poupança, né? Que rende aí 4,55, quase o dobro, né? E fora outros investimentos aí que você pode fazer para receber mais que isso também. Então, acaba que perde para a inflação, esse tipo de... Então, você fica com esse dinheiro lá parado, não pode fazer nada e acaba perdendo até para a própria inflação. Acaba não sendo uma garantia, assim, vamos dizer assim, que você vai ter mais dinheiro lá na frente do que tem hoje. Bom, muito obrigada pela sua vinda, já deu uma esclarecida muito boa aqui em toda a situação, viu, Juan? Obrigado. Só queria também dizer aqui mais um dado, se possível, que esses 500 reais podem parecer pouco, mas hoje a gente tem 20 milhões de pessoas que estão no SPC e Serasa que têm dívidas menores do que 500 reais. Isso eu respondi por quase 40% do sistema do cadastro negativo, são dívidas abaixo de 500 reais. Então, é importante também as pessoas utilizarem esse dinheiro para pagar essas dívidas. E já falamos de cadastro positivo, então vale as pessoas sacarem, pelo menos para pagar a dívida, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigado.